Item 21, processo 48.500, 25.42.2011.73. Solicitação de exclusão da companhia de eletricidade do Amapá do leilão de energia nova a menos 5.2010, requerida pela empresa SE, participações SA. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Senhoras e senhores, aqui também é caso já conhecido. A SEA adquiriu energia no leilão A-5.2010, em que figurou como vendedora Santo Antônio do Jari, que requeriu a exclusão da SEA, dado que até hoje a SEA não conseguiu adesão na CCR, portanto não consegue assinar o CCR. Nós ouvimos a SEA, e diante da notificação que ele foi encaminhado, a SEA não se manifestou em relatório. Procuradoria? A procuradoria também já se manifestou em várias oportunidades, nos outros casos também, a matéria já está pronta para ser deliberada pela diretoria. Aqui, senhores diretores, nós fizemos a notificação dos agentes, vendedores de energia, para saber se eles gostariam de reduzir os montantes vendidos, e com isso a gente evitar o rateio decorrente da exclusão da SEA. Santo Antônio do Jari manifestou não ter interesse em reduzir os montantes vendidos, mas Telespires manifestou interesse. O problema é que a energia de Telespires foi vendida por R$ 58,35 o megóte hora. Então, o meu entendimento é que a descontratação de Telespires não é vantajosa para os consumidores. Ainda que haja um rateio e leve a sobrecontratação das distribuidoras, dado que é uma energia barata, é melhor que a reversão dessa sobrecontratação, ou a redução da eventual sobrecontratação existente, seja feita por outras vias, que não via redução desse contrato da hidrelétrica Telespires. Então, eu estou sugerindo que a gente desclassifique a SEA, sem dar a opção de redução dos contratos pelos vendedores. Então, haverá o rateio para os demais agentes de distribuição, que figuraram como comparadores no leilão. Mais uma vez, o contrato que vai ser, o contrato de Telespires em especial, o rateio e o aumento de contratação que vai decorrer dele, tem um custo médio bastante baixo. Eu voto, então, por declarar a exclusão da SEA do leilão ao menos 5 de 2010, promover o rateio do montante de energia relativa à declaração de necessidade de compra da SEA no leilão ao menos 5 de 2010, entre as demais distribuidoras, na proporção da energia por elas adquirida naquele leilão, e reconhecer a sobrecontratação involuntária decorrente do rateio objeto do item 2 acima, desde que observado o princípio do máximo esforço da distribuidora para adequação do seu nível de convertido contratual. É o voto. Em discussão, eu só estou com uma dúvida aqui agora, condicional de temperatura e pressão está perfeito. O relato tem a decisão também, eu concordo até com ela. Só que, quando deu entrada aqui, eu estava perguntando para o Fred, se já foi sorteado um processo que faz que, enfim, desencravaram a questão de transferência da SEA mesmo lá. E já foi sorteado, então, o diretor, com vista da aprovação já de um protocolo de transferência do controle da SEA. E, tendo a manifestação da NEO de que o processo deve seguir em frente, já esse ano, já tem uma aposta, que na verdade é um empréstimo do Tesouro Nacional, que vai para o Estado, então, quita todos os dias, torna ela de implante no mercado, já com seus encargos, com tudo, permite ela restabelecer as condições na CCE. E aí teremos que ter todo um trabalho pela frente, que, na verdade, teria que fazer toda uma revisão tarifária mesmo da empresa para definir, teriam que definir algumas condições transitórias de partida, porque tem aquela 133% de aumento já de reajuste desaprovado pela SEA, nunca foi feita revisão nem nada, talvez teria que definir algumas condições transitórias, mas já, de imediato, fazendo uma revisão completa de toda a base de ativo, de tudo lá, para definir as condições reais de partida e um novo contrato. Novo não, nunca teve contrato, não. Um contrato, isso que vai ser celebrado, então, já com um novo proprietário da empresa. E aí eu fico preocupado porque, na hora que a gente tira também todas as contratações, depois nós vamos ter mais outro trabalho de contratar de novo. Então, não sei se, de repente, era possível, de repente, talvez a gente suspender, talvez, essa deliberação aqui ainda, enquanto a gente, talvez, julgasse a questão da aprovação do protocolo, que se for aprovado, achava que a gente muda a ótica disso aqui, e seria interessante manter esses contratos, que são os contratos mais baratos também para a empresa, e até um que é na própria região, que é o Santo Antônio de Jari, que fornece do lado ela mesmo. Então, esse aqui é o meu questionamento. Então, Nelson, eu vi o... eu tive notícia do processo e vi o sorteio dele. A avaliação que eu fiz é que ainda o que existe hoje ali é um início de um processo para que haja... Já sacramental, já assinaram. Só o anel da Liberal, o pagamento já é feito agora esse ano, do Tesouro, o aposto. Entendi. Eu vou tirar, então. Eu tiro o caso de Paulo. Que a gente faça discussão, talvez até com... Não sei, você refugiu? Foi eu? Da saia mesmo? Eu vou contemplar. Que aí talvez você já pudesse conversar com o Romil hoje, como é que a gente... Então, eu tiro. O importante é só a gente... Aí eu converso com o Romil, porque hoje o gerador está lá com um problema de... Então, vai se resolver, acho que a Janela já está com isso contratado bonitinho, com garantia da Eletrobras. É que a minha dúvida era exatamente nesse sentido, qual é a necessidade de deliberar hoje. Porque realmente o processo eu ainda não vi, porque o professor Teatro... Não, não precisa não. Não é assim, então, prevê-me. Aqui é a questão de eliminar logo a ceia para ver o rateio, aí o gerador poder, então, obter o financiamento e tocar a obra. Mas não... A gente tira aí a conversa.